Música Um dos principais temas discutidos no Encontro Nacional de Estudantes Indígenas que está sendo realizado na UFSC é a permanência do índio na universidade Porque muitas vezes a gente acaba vendo que muitos acadêmicos desistem, né? Conseguem ingressar na universidade, mas desistem por falta de apoio Não só financeiro, material, pedagógico, mas também o psicocultural, o psicossocial Guarani, Caingang e Xoclém são as três etnias indígenas nativas de Santa Catarina Atualmente no Brasil existem mais de 300 povos distribuídos nas diversas universidades O terceiro ENEI acontecer aqui no estado de Santa Catarina e acontecer especialmente aqui na Universidade Federal de Santa Catarina Ele envolve todo um contexto político, né? De afirmação Então nós precisamos nos firmar aqui também dentro da universidade enquanto acadêmicos para que a gente possa se firmar na luta ali fora, né? Na luta com o governo O evento, iniciado na última segunda-feira, será encerrado nesta sexta, dia 2 Música